Ele Sabe Brincando no olhar Me fascina Com seu jeito de ser Ele é tudo, enfim Que eu preciso ter Ele passa O tempo faz parar Quando fala Música no ar Me conquista Querendo ou não querer Ele é tudo, enfim Que eu preciso ter Quando bater na porta Deixa entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua Tudo vai ficar Descobrir que o amor É azul Quando a gente gosta O amor é um caso sério E tem lá os seus mistérios Pra contar Mas você divide Na luz do luar Ela sabe Que brinca nos meus sonhos Todo tempo Nos versos que componho Ela sabe Ela sabe Que estou em suas mãos Ela é tudo que Faz bem ao coração Quando bater na porta Quando bater na porta Deixa entrar Pra te ganhar de norte a sul No mundo da lua No mundo da lua No mundo da lua Tudo vai ficar Descobrir que o amor É azul Quando a gente gosta Quando a gente gosta Vale a pena Vale a pena qualquer coisa Vale a pena qualquer coisa Vale tudo no cantinho Ela é tudo que faz bem Ela é tudo que faz bem Ela é tudo que faz bem Que eu preciso ter Minha ao coração Xa-na-na-na Xa-na-na-na Xa-na-na-na-na Xa-na-na-na-na-na-na